Cristo A hora da terra e de sua passagem concretamente se aproxima, mas a vossa hora, que não é uma, estará a partir de agora disponível, não há mais suco de terra que não esteja a ser banhada pela luz, pelo fogo da verdade, esta terra que é o fruto do amor, mas que foi desviada por uma matriz dissociada, matriz essa que se dissolve absolutamente, e vereis definitivamente dentro de vós essa matriz a ser dissolvida, seja por ainda impulsos pessoais, ainda pelas emoções que se afrouxam na instalação de meu amor em cada átomo desta terra e de cada corpo, meus amados, meus amigos, ressuscitem, nada a esperar agora, apenas a se instalar neste amor que é uno. Nada a esperar naquilo que vós sois na eternidade. A lucidez vos e devolvida, a lucidez de nosso coração ardente, que a cada dia desta terra se expande mais, numa fogueira de amor, numa única brasa gloriosa. Silêncio Tal como o bem amado João vos comunicou nestes anos que se escolham, o supramental se instala neste planeta, dissolvendo o mental. Nesta última etapa, esta instalação definitiva, de nada precisa além de vossa aquiescência, para poder desviver com a maior das tranquilidades o reencontro com a fonte que sois. Nenhuma ressurgência da personalidade egoica, pode interferir mais com a instalação do supramental, desta matriz crística do amor, e agora isso já é vivido em cada um de vós como benção, como glória, despertos ou não. Venho-vos acolher na vossa ressurreição, pois não sairei mais do vosso centro como de todos os lados de vosso peito, até a passagem definitiva desta terra em sua nova dimensão. Assim, estarei mais que nunca presente, a cada respirar, a cada sopro, em todos os cantos da vossa consciência, como em todos os cantos desse corpo que se consome no fogo do amor, no fogo da paz. Silêncio Amados, amigos, irmãos, filhos do um, minha espada vos cela agora na eternidade e na glória da unidade, a espada que vos atravessa e vos ressuscita na verdade do espírito, na verdade que é uma só. Tenham-se de pé, sem um fazer ou um julgamento, seja ele qual for, pois aí o conflito interior ressurge em seu hábito matricial, mesmo sendo consumido pelo fogo ígneo, mesmo se evacuando em sua efemeridade, Ele surge como um fantasma cambaleante e projetivo temporalmente, mesmo que o tempo nessa terra seja agora de presença da fonte, de presença do fogo, mas sabeis que somente no momento um determinado de êxtase, essa presença dissolverá qualquer fragmento temporal de um jogo a muito consumado nas restantes dimensões da vida una. Minha presença, que é a vossa presença é agora livre, a presença do coração do coração em vós, se expande imediatamente no momento da teofania, fazendo-vos observar também, que a consciência da matriz da pessoa se afasta, Mesmo que surja como vos transmiti, por hábitos e os restantes medos naturais da falsificação, nos medos celulares da lagarta que se transforma. Nada do que é a liberdade da borboleta é acessível ao antigo, e somente a aceitação e a entrega de todo esse antigo, vos faz viver mesmo perante a restante personagem, a paz que sois, a presença teofânica do absoluto. Irradiação pela espada crística O fogo é agora expansivo a cada recanto da consciência, acendendo e dissolvendo patamares causais, provocando ao nível da experiência da pessoa algum frenesi, como por vezes alguma raiva ou emoções, que parecendo reais, são as evidências de que o casulo entra em ebulição final, e que a borboleta o rasga, Secando e finalizando suas asas para o voo brilhante da liberdade reencontrada. Colocar a consciência nos elementos das estrelas da cabeça vos apaziguará, tal como o amado João vos havia comunicado, e tal como Noeis durante tantos anos vos informou, ao qual vos convido neste momento a ficarem completamente conscientes da ação desses elementos em vós, Não para ali colocarem ações pessoais, mas sim para que a lucidez desse abandono ao trabalho elementar seja completamente presente, aquecendo e deixando minha espada vos tocar ao mais profundo da centelha que sois, tal como Miguel e Uriel concretizam, abandonem-se, entreguem-se, deixem-se renascer, deixem o coração explodir de amor, vós sois a estrela da manhã, a magnificência da luz da fonte. Silêncio Amados, amigos, filhos do um, vossos corações esperaram por esse momento todos os momentos de vossas vidas nesse jogo, nessa matrix, onde vossos corações ficaram ocultos pela avidez da atração material, de um engodo que agora termina. Todas as reversões dos vários triângulos de fogo estão em andamento para a finalização no fogo ígneo, e venho a vós nesta presença, pois firmemente nada mais vos pode separar do amor que sois, e minha presença é agora eterna em vossos corações, estando lúcidos ou ainda não disto, venho para todos como sabeis, respeitando a liberdade vibratória de cada consciência, e isso é a justiça divina e amor presente em cada um, num que somos. Recebam minha espada de amor, recebam o que é a natureza do ser infinito. Irradiação pela espada crística. Amados, virei a cada segundo e a cada sopro, pela presença de vossos peitos agora abertos, e que irradiam o conjunto do universos. Vós sois os filhos do amor, tenham ciente em vossa consciência que a verdade que sois não é deste mundo, mesmo que esse corpo efêmero seja o suporte de um casamento elementar, vós sois a eternidade do amor. Vós sois a luz da fonte, e isso vos é revelado realmente, mesmo para aqueles que de nada viveram de vibrações, ou da onda de vida, isso será agora simultaneamente vivido como pré-apelo de nossa mãe, até a visibilidade daquele que seja está aí, dando a certeza da vivência aí mesmo, do corpo sem costuras, do corpo de glória e de vossa existência multidimensional. Essa é a graça de cada dia que passa nessa terra, onde os ajustes são mais precisos, onde a lucidez deste corpo de glória é cada vez mais lúcido, pela lufadas de luz vibral que vos deixa em teofania espontânea, e isso é vivido pela maioria de vós, se expandindo agora para aqueles que sua vibração escolheu acender, mesmo que a liberdade seja adquirida para o coletivo desta terra. Silêncio. Fiquemos juntos como sempre tivemos, em lucidez agora mais que nunca. Fiquemos incendiados pela espada do fogo da verdade. Silêncio. Somos um e absolutos no amor, e vos amo na glória e na graça da unidade da verdade. Silêncio. Até cada momento os meus amados, até cada presente de toda a eternidade. Por, nada de, 18 de setembro de 2017.